Voar é com os pássaros Quando a noite desce A vida em sonhar E quando amanhece Aonde ela esteve Talvez o mar Possa falar No meu lugar A vida em sonhar Talvez o mar Possa falar No meu lugar É claro que ele sabe O que eu quero Sabe Onde que meu sonho Logo como venho Sobendo 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E quando amanhece Aonde ela está Talvez o mar Possa falar no meu lugar É claro que ele sabe o que eu quero Saber Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subindo, 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 subindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.